Gente, vocês viram que eu estou de visual novo, né? É que agora eu visto Gabriele Boutique. Olha que look mais lindo. Olha essa blusinha com pérolas. Linda demais, né? Com detalhe na manga. E a sainha? A sainha com esse... Olha só, tem até um babadinho. Linda, né? Estou apaixonada pelos looks da Gabriele Boutique. A Gabriele Boutique fica na rua Carlos Gomes, 935, Cornelio Procópio. Um beijo, Marina. Muito obrigada a você e o Carlos pela parceria com o programa Vanna Klein na TV.